Olá pessoal aqui é o Max novamente e hoje eu quero falar sobre comprar o carro aqui na Alemanha então essa é uma recomendação aí do uma sugestão aí do Lucas Freitas o Lucas Freitas gostou do vídeo lá comprar uma casa ou alugar uma casa ele falou olha Max por que que você não faz um vídeo aí sobre carros também como financiar um carro aí já que você fez de como financiar uma casa própria então faça um vídeo aí pra gente sobre como financiar um carro aí na Alemanha então eu vim aqui, dei uma olhada e vi que em alguns sites aqui na Alemanha a gente sabe que os alemães são totalmente apaixonados por carro e a maioria das grandes empresas aí como a Volkswagen e outras empresas como a Porsche e a Mercedes, a BMW são todos da Alemanha então os alemães adoram carro aí e a gente brasileiro também gosta muito de carro eu peço desculpa aí que não entendo muito de carro pra mim o carro é um objeto que me leva de um ponto ao outro não importa a marca ou modelo pra mim tanto faz, desculpa aí o pessoal que adora carro eu não sou muito de carro, de modelo ou de valores, essas coisas assim não mas o vídeo tá bem bom aí então espero que vocês gostem do conteúdo se vocês gostarem do conteúdo deixa aquele like pra gente se inscrevam no canal, partilhem esse vídeo com mais pessoas e não esqueçam de ativar o sininho pra receber novas notificações então eu tô aqui na tela do computador primeiro eu vou mostrar esse site que é bastante popular aqui na Alemanha lembrando que esse vídeo é uma sugestão aí do Lucas Freitas e se você tiver alguma sugestão, manda pra gente aí que a gente na medida do possível vai atender a todos aí e mostrar pra vocês essa cultura alemã uma coisa importante aqui, as coisas boas e as coisas menos boas que acontecem aqui na Alemanha então diretamente do site aqui você pode ver que tem aqui na aba do lado esquerdo aqui no menu do lado esquerdo várias opções eu já traduzi aqui pra facilitar pro pessoal que tá conectado aí no canal então aqui do lado esquerdo você escolhe o modelo a marca, o modelo variantes, gasolina, álcool, qualquer outra coisa aqui o valor que você quer e tudo e várias outras coisas que você vai ver aqui o top, anger, boat, que é a melhor oferta ou então o preço aqui você pode definir qual é o país, a cidade, quilômetros essas coisas todas você pode olhar aqui eu vou deixar o link aí na descrição pra facilitar pra vocês por exemplo, se você quer comprar um modelo zero, zero quilômetro como esse aqui em geral aqui na Alemanha também você pode alugar o carro pra 5, 6, 10 anos quanto que você quiser tipo esse carro aqui ou esse polo aqui você pode alugar ele e pagar 181 por mês e pode ter o carro tranquilamente um prazo aí de 48 meses você paga esse valor e depois é renegociado novamente esse valor aí com você se você quer continuar com o carro ou não outros modelos como esse modelo aqui também um polo 1.0 você pode comprar esse carro e tem duas empresas que financiam esse carro isso é tudo feito na hora também até pelo site ou no local onde você vai comprar o carro então seguindo esse modelo aqui você ia pagar 207,28 euros 28 centavos de euros por mês pra comprar esse carro ou então uma vista de 16,990 então aqui no site você tem algumas variantes mas o importante mesmo é você ir pessoalmente e aí você pode negociar com mais facilidade mas você também pode fazer o negócio pela internet sem nenhum problema porque as coisas funcionam muito bem uma coisa importante aqui pra ressaltar é que na Alemanha você não pode ter o seu carro sem ter o seguro todo carro que você compra já tem que sair da loja com o seguro porque não importa se é novo ou velho isso é obrigatório que na Alemanha não tem carro sem seguro então não é como o Brasil que você pode ter um carro sem seguro aqui você tem que ter o seguro os seguros sem choro nem vela às vezes o seguro é bastante salgado então independente do valor independente da idade da pessoa do sujeito que vai comprar então também os valores sobem e aí você vê que tem várias empresas que financiam com facilidade os automóveis agora nos carros usados você pode comprar também mais barato ou também pode financiar esses carros usados ou alugar também eu tive alguns locais aí pra ver como que são os carros usados vamos dar uma olhada lá pra ver se se algumas pessoas se interessam também pra carros usados afinal de contas os alemães gostam muito de carro então trocam também muito de carro então tem muitos carros usados com preços às vezes aí que cabe no bolso de qualquer pessoa você pode comprar um carro usado sem nenhum problema aí então aqui eu estive na Hyundai aí pra ver os valores dos carros usados e quanto custa então esses carros usados e como é possível fazer o financiamento desses carros aí pra facilitar pra gente na verdade aqui na Hyundai encontrei vários modelos aí praticamente zero como esses aqui que você pode financiar ou comprar com desconto aí de quase 6 mil euros e pagar uma bagatela aí de 371 pra você ter esse carro na sua garagem se você quer comprar totalmente o carro você tem a garantia aí de 5 anos então um carro praticamente novo aí pra você então olhando mais no pátio deles lá vi que tem vários carros modelos populares que você pode aí como esse azul ou esse vermelho que eu gostei bastante desse vermelho ali bem bonitinho aí com a garantia de 5 anos e você pode então só lembrando que a parte de baixo aí desse papel que você vê aí no espelho no vidro a parte de baixo é como você pode alugar esse carro por exemplo esse de 182 euros por mês você pode alugar esse carro e ter ele na sua garagem por 24 meses e a parte de cima ali tem o valor total do automóvel que você pode então comprar o automóvel e pagar então em parcelas ou financiar esse automóvel em geral eles destacam bastante a parte de baixo porque o alemão não gosta de ter praticamente o seu carro mas ele aluga por um determinado tempo porque ele quer trocar novamente de carro então em geral é isso que acontece assim com esses modelos mais populares porque às vezes você quer trocar e pegar o carro mais da moda e essa coisa toda que a juventude gosta aí de não ter um carro pra vida inteira e quer sempre tá com o modelo mais novo aí então como vocês podem ver aí o pátio estava lotado de carros usados mas usados como vocês podem ver que é praticamente zero bala não é aqueles usados que estão em condições horríveis aí que não dá pra comprar então como esse Tucson aí no bonito esse branquinho praticamente novo aí que você poderia ter na sua garagem sem nenhum problema depois estive aí no pátio deles pra olhar os carros zero balas aí como você pode ver aí os carros estão praticamente com plástico como você pode ver esse aí o plástico tá novinho como esse vermelho ali você pode ver lá é totalmente plastificado então é um carro que vale a pena pra quem gosta de sentir o cheiro de carro novo aí então de ter um carro desse comprar um carro desse e ter esse carro na sua garagem tranquilamente então aqui era o pátio dos novos estacionados mas os novos não estavam com preços aí no pátio mas deu pra ter esse gostinho de olhar esses carros novos estacionados aí com plástico ainda sem tirar o plástico praticamente zero eu gosto mais no modelo vermelho como vocês podem ver aí mostrando mais os modelos vermelho que chama mais atenção aí de todos depois estive aí no pátio da Toyota e aí dei de cara com esse Hyundai bem a mostra aí e resolvi mostrar pra vocês o valor desse grande Hyundai aí de 27.580 você poderia financiar esse Hyundai usado aí ou então essa caminhonete pra quem gosta de caminhonete aí ter essa caminhonete na garagem aí e ter um modelo bonito aí que você poderia aproveitar ter todo o seu conforto aí com um carro da Toyota que tem um preço aí acessível pra muitas pessoas que tem algum dinheiro e possa comprar um carro como esse aí depois disso foi olhar duas máquinas importantes ali que me chamaram atenção pela cor preta e pela belezura que são essas máquinas esportivas aí que fiquei encantado de ver pelo pelo mais pela questão do seu design aí pela beleza como esses dois aí gêmeos um preto e um branco aí é um pretinho básico que maravilhoso como esse um carro esportivo pra quem gosta aí então poderia comprar esse pretinho aí no valor de mais ou menos aí chegar aqui mais perto pra você ver de 53,790 e esse o irmão gêmeo dele aí um prata uma maravilha também essas máquinas estavam aí por esse preço e você poderia financiar essa máquina e sair aí tranquilamente rodando nas estradas da Alemanha depois subiu o canteiro pra ver essa outra máquina que me chamou atenção aí desse pratinho aí uma coisa maravilhosa que tava ali no local pra chamar atenção de todos não a que tá no fundo lá a branquinha porque a branquinha é mais pra uma família grande aí pra um carro de tiozão que gosta de carros mais antigos mas aí tava com dificuldade pra filmar aqui não conseguia ver o preço e queria ver o preço desse desse Toyota maravilhoso aí então e como vocês podem ver é um carro explotivo e esse outro modelo também aí dando um contraste um modelo mais novo com um modelo mais antigo aí pra quem gosta de carrão também vale a pena ter um carro desse aí e aí esse modelo consegui ver o valor então de quanto que estava ia custando esse valor aí de 53.590 você poderia ter esse carro aí depois tive numa concessionária mais popular que você compra carro um pouco mais velhos não tão velhos mas como esse esse Fiat ou então essa Mercedes aí pelo valor assim que cabe praticamente no seu bolso que é um carrinho só pra você fazer e trabalhar ou pra você andar na cidade você não precisa comprar um carro novo ou então compra um carrinho aí de 3.400 de 490 como esse Fiat aí ou então essa Mercedes de 7.790 e vários outros modelos como esse Nissan pretinho básico aí de 400 e 4.450 então essa concessionária aqui ela já coloca o preço total quanto que você poderia comprar o carro e você também poderia negociar direto com na onde você compra o carro aí e ver quantas vezes você poderia fazer e isso é negociável sem nenhum problema sem nenhuma dificuldade para quem gosta de modelos como esse da Nissan e outros modelos como esse custa quase 7 mil euros aí então se você não tem muito dinheiro você também pode comprar um carrinho desse aí que vai suprir todas suas necessidades que está praticamente novo e não custa tão caro aí facilmente você compra também esse Skoda aí o Skoda é um carro bem popular aqui na Alemanha então você compra um Skoda muito mais barato aí sem nenhuma dificuldade como esses modelos que eu estou mostrando aí para vocês então fui aí na fábrica da Jeep para ver esses modelos mais robustos aí dos Renegade que custa 2.850 média até 30 mil esses de 24.350 esses também você pode negociar mas em geral eles mostram ali os preços total que custa essas máquinas aí então era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês gostaram do vídeo deixa aquele like para a gente se inscreva no canal partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e ajudar o canal a divulgar esse mundo alemão para todo mundo aquele abraço fique com Deus e até a próxima tchau 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 tchau